Olá, amigos, mais uma vez nos encontramos juntos no programa Plantão de Respostas do nosso Centro Espírito União, hoje a conversar sobre o nosso Bezerra de Menezes, no qual responderemos algumas perguntas que nos são encaminhadas a respeito desse nosso grande companheiro que nos assiste diuturnamente como médico e como orientador de nossa casa. Por que nosso Bezerra é também chamado de Kardec brasileiro? Ah, então, Kardec viveu a convulsão do final do século XIX, também dentro do meio espírita isso aconteceu, isso aconteceu também na França, a divisão daqueles que viam a doutrina espírita como uma ciência, que eram chamados científicos, e aqueles que viam na doutrina espírita uma religião, uma filosofia, uma ciência com consequências morais, portanto uma religião, então eles eram chamados de místicos ou kardecistas. E o Bezerra era um kardecista intransigente. E ele pretendia congregar todos os espíritas, sejam lá de que linha fosse, e dirigiu todos os seus esforços nesse sentido. Escreveu uma carta com o seguinte trecho dentro dela. Permita, Deus, que aos espíritas a quem eu falo, que esses homens, a quem foi dada a graça de conhecerem em espírito e verdade a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, tenham a boa vontade de me compreenderem, a boa vontade de ver nas minhas palavras, unicamente, o interesse do amor que lhes consagro. Para tanto, ele fundou, pela primeira vez, uma casa espírita e deu ao nome a essa casa o Centro Espírita, que depois se popularizou em todo o Brasil. Nessa casa, ele fazia palestras esclarecedoras constantes, procurava outras casas das diversas linhas e correntes, também fazendo palestras, explicando o verdadeiro sentido do espiritismo, congregando grupos diversos. Escrevia artigos no jornal O País, congregando os espíritas, conclamando a união, e traduziu o livro O, o livro Obras Póstumas. Então, por esse trabalho imenso de união e direção da casa espírita e da doutrina espírita no nosso meio, ele ganhou a alcunha de o Kardec brasileiro. Quais são as orientações de Bezerra quanto ao tipo de atividades a serem obrigatoriamente desenvolvidas nos centros espíritas? Ele carregava nesse centro espírita, e ele diz que todo centro espírita precisa carregar a bandeira Deus, Cristo e Caridade. E ele determina que o centro espírita deve auxiliar no desenvolvimento intelectual e moral dos seus frequentadores, criando um estabelecimento de humanidades sempre gratuito. Isso é fundamental. Participando da orientação de Jesus, que de graça a gente recebe, de graça também a gente deve dar. Que no centro espírita a gente recebe o auxílio do plano espiritual gracioso, e é assim que ele deve ser distribuído. Que o centro espírita deve fazer para tanto palestras públicas e pedir a participação de todos nas obras de bedemerência. E determina também que as casas espíritas devam constituir grupos para acudir espíritos sofredores, que são chamados grupos de desobsessão. A designação de tarefa tão importante não é dada a um qualquer. Pergunto. Há notícias do espírito de Bezerra antes da sua encarnação no Brasil? Sim, sim. No livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Humberto de Campos, o nosso irmão X, há um relato de que uma brilhante assembleia de espíritos reuniu-se sob a direção de Ismael na espiritualidade superior. Ismael expôs a missão futura do Brasil na divulgação do evangelho de Jesus, que seria iluminado por uma nova revelação, antes de acontecer a revelação espírita, a codificação espírita por Kardec lá na França. Então, o mensageiro do Senhor aproxima-se de um dos seus discípulos e determina. Descerás as lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do cruzeiro, onde arregimentarás todos os elementos dispersos a fim de criarmos o nosso núcleo de atividades espirituais dentro dos propósitos de reforma e regeneração do mundo. Então, assim, Bezerra foi orientado pelo aquele que recebeu de Jesus, que é Ismael, a orientação do nosso país. Ao retornar à pátria espiritual, Bezerra continua trabalhando? Ah, sim. Nós temos uma passagem no livro Entre a Terra e o Céu, do nosso André Luiz, que ele diz assim, quanto mais se avulta o nosso conhecimento, mais distante a gente se encontra da inércia. Ou seja, todo espírito elevado, todo espírito de grande conhecimento e moralidade, ele nunca vai ficar de braços cruzados na espiritualidade. A gente tem que saber o seguinte, aquele espírito que trabalha muito aqui na Terra, quando retorna a pátria espiritual, o que ele ganha de presente? Mais trabalho, porque ele é um trabalhador de boa qualidade. Quais atividades Bezerra dedica-se no mundo espiritual? Bom, o espírito Bezerra tem arraigado amor aos seus irmãos de jornada terrena. E podendo ele alcançar planos superiores, ele exemplificou, preferindo permanecer na esfera terrestre a consagrar-se, mais de perto e por um tempo mais dilatado, aos necessitados de médicos encarnados e desencarnados. E mais ainda, na Terra, ele foi grande divulgador do Evangelho, através da exemplificação de fé, de ação, de trabalho e caridade. Assim, ele continua, no plano espiritual, responsável por esse tipo de atividade, em suas mensagens transmitidas por médiuns diversos. Ele faz sentir que o Espiritismo é a força propulsora das verdades eternas, reerguendo-nos. Mas mais ainda, ele é muito claro que o Espiritismo, quando desligado do Evangelho de Jesus, nada representa, além de sistematização de ideias para alimento de cultura vaidosa, e que pode ser uma filosofia bela, mas não consegue operar a reforma do nosso eu. Assim, ele diz da seguinte maneira, o grande objetivo da doutrina espírita é o progresso do Espírito humano. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca, a religião que não melhorar o homem, não cumpre seu papel. Explica-nos a sua fala de que Bezerra já poderia ter alcançado planos superiores. Preferiu permanecer na esfera terrestre? Sim. Relata também Humberto de Campos, numa mensagem redigida pelo nosso Chico, em 1950, quando comemorava-se o dia do desencarne do nosso Bezerra, 11 de abril de 1950, essa mensagem, que foi redigida também pelo Humberto de Campos, nosso irmão X. Ele relata que veio um espírito de elevada hierarquia, chamado Celina, que foi enviado pela Virgem Santíssima, nossa mãe maior, mãe Maria, e explica ao Bezerra que ele havia alcançado a graça de migrar para planos mais elevados de outros orbes, e ele suplica a ela que autorizasse permanecer junto do nosso povo no seu posto humilde da terra. Celina vai à mãe Maria e retorna dizendo que Nossa Senhora autoriza que ele permanecesse no seu posto, sob as suas bênçãos, a acudir os necessitados que somos nós, os aflitos da terra. Que Jesus nos abençoe em nossas atividades. Legenda Adriana Zanotto